Música Em clima de Copa do Mundo, direto do GCOs 3013, começa a barba, mas o Piqueira News! Música A série de pregações proibida a entrada de pessoas perfeitas está fantástica! Hoje teremos mais uma palavra maravilhosa com o nosso pastor Lucas Costa. Então fica atento e anota tudo para não esquecer de nada. Próximo domingo será o último dia da série, então chega cedo e não perde por nada! Música Música Ontem aconteceu a formatura da nossa turma do MMI. Diversos casais participaram desse curso, desse ministério e edificaram seu relacionamento. Se você é casado, participe da próxima turma. As inscrições começam hoje. Procure nosso estande ao final do culto e garanta a sua vaga. Música A partir desse domingo, o Departamento Infantil Crianças do Reino utilizará a nova edição da Revista Ilustrada para realizar as atividades do culto infantil com seus filhos. Uma revista bem colorida, interativa e dinâmica, em que as crianças aprendem de maneira divertida e fácil a palavra de Deus. Elas serão utilizadas no culto infantil aos domingos. Pais, vocês já podem adquirir hoje a Revista de Seus Filhos na nossa livraria. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Até o próximo vídeo! Uuuuh! Música Légua 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 Légua